STJ decide que morte do inventariante não é motivo para extinguir a ação de prestação de contas sem resolução de mérito. No processo, dois herdeiros questionaram a prestação de contas contra o pai de um deles, que era o responsável pelo inventário do patrimônio deixado pela mãe. Eles alegaram que deveriam ter recebido de herança o valor correspondente a mais de R$ 196 mil. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, extinguiu o processo sem julgar o mérito por causa da morte do inventariante. Para o tribunal, somente é possível prestar esclarecimentos àquele que assumiu a administração do patrimônio. No entanto, no STJ, a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que em outros casos semelhantes, o STJ admitiu a possibilidade de sucessão dos herdeiros na ação autônoma de prestação de contas, quando o falecimento do gestor de negócios alheios ocorre após o encerramento da atividade instrutória. A ministra destacou ainda que o fato de a filha, recorrente, ter sido agora nomeada inventariante dos bens deixados pelo pai, não acarreta confusão no processo, como entendeu o TJ de São Paulo. Diante disso, a terceira turma entendeu que a morte do inventariante não é motivo para a extinção do processo sem julgamento do pedido.